Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer o Breakers Collection, que foi lançado hoje, na data que eu estou gravando aqui, 12 de janeiro de 2023. Ele está disponível para Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch e PC. Então você pode escolher sua plataforma aí, ele tem crossplay ativado. E essa versão que está aqui é a versão que tem o modo online, essa Breakers Collection, ele é o jogo que tem o online para vocês, que é o que eu vou trazer aqui no canal hoje. Eu vou deixar um card aqui, vou deixar um card aqui, mostrando o modo single player dele que eu gravei ontem em live, jogando com a galera, jogando contra a máquina, mostrando o single player. E aproveitei e gravei um vídeo para vocês desse modo single player, que já está disponível no nosso canal, é só você clicar aí e acompanhar lá como está o modo single player, que está com a dificuldade ultra elevada para quem não conhece jogo de luta, assim como eu, é um noob num jogo de luta, vai encontrar a dificuldade que foi o que eu encontrei para jogar esse jogo de luta. Hoje eu venho mostrar para vocês o modo online, porque o modo online para esse jogo aqui, ele está disponível e está com crossplay ativo, então vai ter muita gente jogando, a galera batendo aí vários fights, vários x1. E é isso, galera. E você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, eu vou pedir para você fazer o seguinte, vai fazer o combo que eu peço em todos os vídeos. Você vai se inscrever no canal, clica no gostei, clica no sininho e compartilha os nossos vídeos para que mais pessoas possam chegar até o nosso canal, até o nosso vídeo, e assim aumentar cada vez mais o nosso público, essa galera boa, galera que gosta de bater um papo, que eu tenho aqui no canal, valeu? Então você vai clicar aí nessa setinha que está aí embaixo, que parece uma setinha apontada para um lado ou para o outro, eu nunca sei para qual lado está. Você vai clicar aí e vai compartilhar no seu grupo do WhatsApp, do seu grupo da família, do grupo do futebol, do grupo da escola, do grupo do trabalho, o grupo daquela galera que gosta de bater aquele x1 em um jogo de luta, valeu? Então sem mais delongas, eu vou soltar a vinheta aqui e vamos para o vídeo. E aí, pessoal, estamos aqui no lobby aqui do online, onde tem os seguintes modos de jogo, tem um battle lobby aqui, é o seu lobbyzinho de batalha, onde você pode marcar aquele x1 com a galera, criar salas, buscar salas disponíveis para você jogar. Então esse lobbyzinho aqui, você pode até botar senha, se você quiser botar uma sala fechada, para você e seus amigos ficarem lá, batendo aquela disputinha lá. Então você pode entrar, criar aquela sala e bater aquele famoso fightzinho. Você e seus amigos vão entrar em uma sala que esteja disponível, que esteja aberta, para você jogar com a galera, valeu? Aqui tem o modo ranqueado, o modo ranqueado em que você vai ganhando pontos lá. O meu modo ranqueado lá, eu estou com 150 pontos que eu estou jogando no ranqueado. Mesmo sendo ruim, eu estou jogando lá. Aqui, casual, a partida é casual, onde não conta pontos para o modo ranqueado. Aqui não vai contar... Aqui é mais para você treinar, para você ir pegando o ritmo do jogo. Eu sugiro que você jogue primeiro um pouquinho aqui, para pegar qual é o ritmo do jogo, aprender a jogar com seus personagens e estar jogando sempre contra outra pessoa, que é o mais importante, que isso vai fazer você evoluir bastante nos jogos de luta. Aqui são os replays das partidas que você jogou. Aqui o ranking, aqui da parte ranqueada. Aqui o seu profile e opções. No profile aqui, ele mostra algumas informações nossas aqui, no caso, na minha aqui ranqueada. O ranking que eu estou ali, que é o clear 3, ali que é o mais baixo que tem ainda. Ali minha pontuação, 150 pontos. Minha taxa de vitória ali é 39%, então 39% das lutas eu venço. Ali é o famoso cartel, ali tem 15 vitórias e 23 derrotas. E ali são as últimas lutas ali, minha ali, que é vitória... Onde está o W é vitória, e onde está o L é derrota. Correto? Então, estou uma coisa assim, muito instável ali, perdendo bastante. E aqui no Edit Profile, se você clicar aqui, você pode editar o seu avatar. Eu botei o meu avatar lá, eu botei o show pixelado, que é esse aqui. Esses avatares aqui, você vai liberando no modo, jogando o modo online, correto? E aqui é a frase. A frase eu botei GG e é isso. Não botei outras coisas, New Challenge, Super Fighter, não. Botei GG, só GG, só e tá tranquilo. Vamos lá, vamos puxar uma parte da ranqueada aqui. Vou mostrar aqui como é o lobby aqui da ranqueada para vocês. O lobby da ranqueada funciona da seguinte forma aqui, gente. Vamos lá, deixa eu começar lá de cima. Aqui você pode escolher qual rank você quer jogar. Você quer jogar contra qualquer pessoa, pessoal de rank mais alto, mais baixo, igual. Ou qualquer um. A região, sempre aqui no Brasil, eu boto América do Sul. Velocidade da conexão. Aí tem aqui, ó, uma barra, duas barras, três barras, quatro barras, cinco barras. E aqui você pode, ou eu deixo com uma. Eu sempre deixo qualquer aqui. A conexão do adversário, se você quer jogar, que ele seja cabeado, wired ou Wi-Fi. Ou boto qualquer uma, pra mim tanto faz. Aqui o nível de jogo limpo dele, de fair play, bom ou mal. O que vai alterar esse nível de fair play aqui, é se você ficar dando rage kit. Se você ficar dando muito rage kit, você já começa a ser classificado como uma pessoa que não joga limpo. Se tiver muita denúncia contra você, alguma coisa assim, você vai começando a cair nesse nível de fair play aqui. Aqui, battle info. Aqui é o que vai ser mostrado para o seu adversário. No caso, vai ser mostrado a informação completa ou somente o nome. Eu boto a informação completa. O cross play, que eu deixo sempre ativo para jogar com o pessoal de outras plataformas. E esse wired up, wired searching. No caso, você vai poder ficar jogando contra a máquina aqui, enquanto busca o servidor, correto? Então, vou fazer o seguinte, eu vou puxar uma partida aqui. E assim que eu conseguir conectar com alguém, eu volto aqui para vocês, valeu? Boa ali, 94 de ping ali. Não é o ideal, mas tá bom. Vamos lá, é o que tem para hoje. Eu vou aceitar aqui para a gente poder jogar. Eu já joguei duas partidas contra ele, ele me massacrou jogando com o Condor, né? Mas aí, o que eu vou fazer? Eu já sei mais ou menos qual é o jogo dele, então eu vou jogar com o Cho. Eu vou jogar com o Cho aqui. Ele é um cara que sabe jogar bem com o Condor, então eu não posso dar mole aqui para ele. e vamos lá, vamos ver o que acontece, né? Eita lá, ó. Não posso dar mole para ele, ó. Não posso dar mole para ele. Ele sabe fazer esses combos completos do Condor ali, eu não posso dar mole porque esse cara joga bem ele. Ai, tomei completo. Ai, ó, não pode pular, não pode pular para o Condor. Ah, e olha lá, ó, um soquinho dele, mané, ele joga na tática também. Ah, eu que agarrei ele. Olha lá, viu? Não posso dar mole Ele é um cara que sabe jogar bem Deixa eu jogar com a tia Deixa eu ver se ele vai me dar revanche Aqui, revanche Ele deu a revanche Vou jogar aqui com a tia Ah, não Não pode pular Esse personagem Tu não pode pular pra ele Não pode dar esse mole pra ele Deixa eu jogar Deixa eu jogar Deixa eu jogar Deixa eu jogar Ok Ah, não Tomei O cara joga bem O cara joga bem É uma mistura do O cara jogar bem E o jogar mal, né, gente? Aí já viu, né? Vamos lá Aqui eu posso procurar Nova partida E aqui eu posso Ver as informações dele lá Ele tá jogando também no Xbox Olha lá A taxa de vitória dele é de 40% Muito parecida com a minha Aí tá com 16 vitórias E 24 derrotas Ah, eu posso seguir ele Eu vou voltar aqui pra seguir ele Porque é um cara bom Um cara bom de se jogar Então eu vou buscar uma nova partida aqui E já volto aí com vocês Vamos lá Cheguei aqui a partida com o Hayden Vamos lá Vamos lá, Hayden Deve estar jogando em outra plataforma Outro console ali Tá mostrando O cara tem uma taxa de vitória De mais de 50% Cara, então Ele é um cara que joga bem Então ele vai jogar com um show Eu vou jogar com Com uma air Que isso gente Que isso Calma aí cara Tu comprou o seu jogo Aí eu vou fazer igual SM O cara não deixou nem eu respirar gente O cara não deixou nem eu respirar gente Calma aí cara Tem que jogar com o show também O cara chegou no bronze já Com 200 pontos Chega no bronze Então eu já sei que Aqui E aí Ah, ele escapou, escapou. Demorei, Aécio. Vou chegar perto dele. Ah, cara. Ai, me confundi ali. É, o cara joga bem pra caraca, mané. Não tem que falar, não. O cara joga muito bem. Deixa eu puxar mais uma partida aqui. Vamos lá, galera. Achei aqui o Fael aqui, o Fael, o S, Fael's. Vamos lá, vamos jogar as partidinhas com ele. Fael ali, cara, 65% de vitórias o maluco tem. Bora, vamos lá. Vamos tentar parar ele, né? O maluco tá brabo, meu amigo. Toma. Cara, o cara é bom, hein? Não posso dar mole, não. Ó, viu? O cara jogou o primeiro só pra ver qual era a minha. É, pessoal. Primeira não deu, não. Vamos lá. Vamos pegar a revanche aqui com ele. O maluco já é bronze, já. Jogar com a tia com ele. Ah, não pegou. Show! 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 Perry! Registro... She can do it деasına her so jaar she. She can do it, my friend! Oh my gosh. It look like she can do it. No one like, okay. Let's go, okay? So yeah. If it... ... ... Toma Ah, tomei Ah, não Rasteirinha Rasteirinha, rasteirinha Mas foi bom, galera Deixa eu voltar aqui lá pro Pra minha Carinha pra vocês aqui Estamos de volta, pessoal Viram só? Tomei uma surra aí na ranqueada Eu que não sou bom em jogo de luta Simplesmente só saia apertando o botão aqui Faço alguns movimentos, isso é o básico do básico do básico Do jogo de luta Então, modo ranqueado aqui Então, aconselho a vocês a jogarem o modo casual E esse é o modo online Do Breakers Collection Correto? Algumas partidas aqui eu tô começando a pegar Com um ping um pouco mais baixo Mas fica na faixa ali de 60 a 100 E isso jogando na América do Sul Correto? Se você botar pra outras regiões Então o ping acaba aumentando bastante E acaba atrapalhando a gameplay Eu joguei umas partidas assim Com um ping mais alto E acaba atrapalhando bastante É bastante lag Então você não entende nada que tá acontecendo na partida Simplesmente tá batendo ou tá apanhando Então, meio que sorte Não é a habilidade que vai determinar A sua vitória ou derrota Então, agradecer a vocês que assistiram o vídeo Agradecer mais uma vez A Kubayde por ter fornecido O jogo aqui pra gente trazer aqui No lançamento pra vocês Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo